Olá pessoal, eu sou a Línea Dias e no vídeo de hoje eu venho responder uma pergunta do Felipe, que é um inscrito aqui do canal. Ele pediu para eu falar um pouco sobre o que aconteceu com o canal Novelaços, tanto no YouTube quanto no Facebook, que era o canal oficial da Televisa, que estava postando algumas novelas dubladas, só que, vamos dizer assim, há quase uma semana desapareceram os vídeos lá do canal do YouTube, o canal Novelaços, e também do perfil que eles tinham no Facebook e que eles também colocavam vídeos. Então, eu fui procurar para saber um pouco mais o que aconteceu, já que o Novelaços não falou nada sobre esse desaparecimento dos vídeos. A comunidade não tem postagem nenhuma, o perfil no Instagram desapareceu, o perfil no Facebook idem, então fui pesquisar no Google, Não é, gente? Nem o Google sabe o que aconteceu. É um tremendo descaso que a Televisa teve com o público brasileiro. E, infelizmente, nós não sabemos de nada. Nem no Twitter, nem em nenhuma rede social, nós temos o porquê que sumiram os vídeos. Afinal, eles estavam postando agora os vídeos da novela Amor de Bairro e da novela M, a menina da mochila azul. E as pessoas que estavam acompanhando, assim como o Felipe e assim como eu, vamos ficar sem ver as novelas dubladas, né? Porque o Novelaços retirou sem nenhum tipo de aviso, né? Ninguém sabe oficialmente porquê. Especula-se no Twitter que seja que esses vídeos vão migrar para o Vixi, que é a plataforma de streaming da Televisa Univision. Mas, na verdade, não temos nenhuma informação oficial sobre o que aconteceu. Apenas sabemos que não é só o SBT que tem descaso com o seu público. A Televisa também despreza muito o público brasileiro. Visto que não teve nenhum avisinho, tipo, ó, vai terminar aqui o canal no YouTube? Mas as novelas vão lá para o Vixi, não. Não tivemos isso, né? Quer dizer, um tremendo de um descaso que a Televisa teve com o seu público brasileiro, né? Eles deram algumas novelas dubladas de graça para a gente assistir e agora a gente não pode assistir nada porque, puf, o canal Novelaços do YouTube simplesmente não tem mais vídeo nem, né? E a gente fica com cara de palhaço, né? Infelizmente, é isso aí. E deixem nos comentários tudo o que vocês acharam, né? Dessa palhaçada que o Novelaços fez com a gente, né? Desse descaso da Televisa. Deixem aí tudo o que vocês acham sobre isso que aconteceu com o canal Novelaços. Não deixem de dar aquele like no vídeo se vocês gostaram e de estar se inscrevendo no canal Anicele para ver mais vídeos sobre as novelas mexicanas. Obrigada por vocês terem ficado até aqui. Beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho